Muito boa noite então, comunidade mozarense. Desejar que queremos agradecer a presença de todos que vieram a prestigiar esse festival. Primeira edição do Festival Porto Rosário. E para nós também é uma alegria muito grande ter sido convidado para participar e mostrar um pouco do nosso trabalho no Grupo Corotão Baileiro. Espero que todos aproveitem a noite e se adivinem. E cantem junto com a gente quem quiser cantar pra gente. Vamos lá, porta pra dentro, porque o vagabundo chora assim? Óbvio 1 0 O Oloco O Oloco Oloco Como o passerá com allero ao sublimino O povo só vai! Mas já não for a toda mundo saber! Não vamos chamar! Não vamos chamar! Não vai ser de pata! Não vai ter todo mundo paz! Não vamos chamar! Não deve ser de pata! Não vai ter todo mundo paz! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL